É tudo pronto, graças a Deus a festa já está pronta, bandas contratadas, com grande novidade, a principal novidade é usar ar-condicionado, né, nós vamos esse ano, vai ser um baile com banda feras, banda de baile, a banda que é tradicional, uma orquestra de Recife, né, Superwara, ela vem habilhantar mais uma vez o Baile dos Coroas, e com duas novidades, nós vamos ter frios, para todos que estão na festa, né, vamos ter uma mesa grande com frios lá, e vamos ter também a climatização, que é um sonho antigo do Baile dos Coroas, dos frequentadores, e esse ano atendendo a esse pedido, a organização do Baile dos Coroas resolveu contratar e climatizar o Baile dos Coroas esse ano na cidade de Caicó. É um baile tradicional, um baile que tem já, vamos dizer assim, sua clientela, né, as pessoas que gostam do baile, muita gente também deixa de vir porque está ficando mais velho, tem outros compromissos, e pessoas novas estão começando a frequentar, então nós não podemos acabar com esse baile, então nós vamos aqui pedir uma compreensão de todos, os jovens que nunca foram também, é bom comparecer, e dizer, nós fizemos uma pequena reforma no prédio, né, no Corinthians, o baile está limpo, um clube praticamente novo, nós passamos aí esse mês de julho, esses últimos dias do mês de julho, fazendo essa pequena reforma, e o clube está pronto para receber não só o Baile dos Coroas, mas as outras festas que irão acontecer lá no Corinthians. Nós fizemos, além de ter essas novidades da climatização, da mesa de frios, nós também conseguimos baixar o preço da senha, vai ser R$ 500 o sócio e R$ 600 o não sócio. A mesa, realmente, para o Baile dos Coroas, é um preço muito bom, um preço até melhor do que o do ano passado, que o ano passado foi R$ 700 e R$ 600, e com essa crise que vem acontecendo, a diretoria resolveu também ajudar aqueles que querem frequentar, que frequentam o Baile dos Coroas, com esse presente da climatização, mesas de frios e também o preço da senha, que nós baixamos R$ 100 para sócio e baixamos R$ 200 para não sócio. Para adquirir a mesa, é só ir no escritório do Corinthians, procurar Graça Brito lá, Rogério Gugel, até estar lá, no escritório, vizinho, a Zeca Barrão, e aqueles que moram fora, moram nas cidades vizinhas, que queiram, se eu ligar para o meu número, é 9935 0533, é o número do meu telefone, e o do clube, do escritório, é 3421 2298, do escritório do Corinthians. E dizer que já tem várias confirmações já, inclusive o governador confirmou a sua presença, e também nós estamos aí esperando a confirmação de Garibaldi e de outros políticos que sempre vêm a brilhantar a nossa festa. O baile começa às 10 horas em ponto, termina às 6 da manhã, é o horário que o baile dos coroas sempre começou às 10 horas, e termina às 6, às vezes passa até às 6 horas, dependendo da alegria do folião, das pessoas que vão para a festa, dependendo, pode terminar até mais tarde. Obrigado. Obrigado.